o recanto caminhoneiro então o pessoal é verdade tava pessoal como eles comem aqui que é mais barato ó tá vendo eles faltam uma banha aqui ó o chuveiro a porta automática aí ó tá vendo aí aqui é para os caminhoneiros ó tá vendo vamos vamos então o que acontece eles entram aí e o tanto caminhoneiro eles comem mais barato né deixa eu dar uma olhadinha espiadinha aqui com vocês é ó eles estão lá ó tá vendo tá vendo lá todos os caminhoneiros comendo churrasco buffet ó tá vendo então é verdade mesmo viu para eles estarem comendo aí com certeza mais barato mesmo né não não sei se vocês sabiam disso aí ó mas não precisa aprender comigo aqui ó é meus amigos caminhoneiro tem que me tem tem parada baratíssima né restaurante baratinho Oi gente tudo bom com vocês Leandro Vieira aqui canal cartões de crédito alta renda Leandro Vieira alta renda nas ruas hoje eu estou indo para Ribeirão Preto eu estou aqui na rodovia dos bandeirantes e aí eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre a nossa viagem vocês vão viajar comigo agora para Ribeirão Preto hoje é sábado né eu estou em dia 12 de agosto de 2023 eu estou indo passar o final de semana para ver o meu papai né então em nome de todos os pais aí hoje teremos uma live é no dia 12 somente para membros inclusive vou mostrar meu pai na live de membros de hoje né já tive experiências né vídeos com meu pai né no evento que nós tivemos em Sorocaba também vocês já conhecem ele mas hoje vai ter um prazer de conhecê-lo mais uma vez bom bem gente na live de hoje dia 12 né é que eu estou gravando vídeo a live que vai acontecer dia 12 de agosto vocês podem depois virar membro assistir ela no offline tá a live ela fica garantida para vocês aí bem gente sair da zona sul de São Paulo com sentido sentido a Ribeirão Preto né a rodovia ela tá carregada vocês podem ver que dos dois lados é muito carro para todos os lados caminhões para todos os lados nós vimos uma matéria aí falando que tá acabando diesel né em Minas já tem filas e mais filas quilométricas de caminhões aí a gente tá faltando diesel lá em Minas e hoje aqui é uma véspera do dia dos pais né véspera dos pais eu eu não imaginava tanto carro como eu estou vendo aqui agora né mas depois eu pensei poxa é dia dos pais quantas pessoas moram em São Paulo os seus pais não moram no interior né então tem gente indo para São Paulo para Campinas para Jundiaí para Itu né pessoal indo para São Carlos Rio Preto é Bebedouro Jabô de Cabal Franca né era Araraquara tem gente indo para para Minas Posto de Caldas é Uberaba Passos de Minas então seja essa rodovia as pessoas podem fazer várias operações de destinos por ela né né e fora cidadezinhas pequenas você vai passar por elas aqui é Matão Bebedouro Monte Alto é você vai ver aí a Serra Azul e outras mais né Fernandópolis então o pessoal tá indo para todos os lados e nesse momento vocês observam aí é eu tive que sair de um de uma situação né ela cobre a salto do Cobreara Cobre Alva né é eu eu tava aí eu ia pegar literalmente ali a sentindo o Shopping Tietê mas o congestionamento lá tava tão grande tão grande tão grande que eu não consegui fazer então a passagem por lá aqui é um é a primeira parada do posto é rede grau né e eu ia parar ali só que como eu tô com bastante combustível ainda eu preferi seguir mais um pouco para frente e parar no próximo posto porque o Olimpinho Joaquinha apesar de já ter feito xixi e cocô as necessidades deles né eu eu faço a parada uma vez dependendo do meu cansaço duas então pode ser que hoje devido a estar muito cansado eu fazer duas paradas né que eu acho mais seguro para mim e mais seguro para todos né então a gente tá indo para Ribeirão Preto nesse momento vocês vão ver comigo um pouquinho dessa estrada maravilhosa sol gostoso radiante tá uma delícia pessoal tá uma delícia viajar hoje e eu adoro dirigir carro então para mim é um prazer quando eu vejo essas rodovias lindíssimas né você pega aqui a Badeirantes pega aí Anguera é uma é uma maravilha né você paga o pedágio você paga com prazer porque é muito gostoso são são rodovias limpas bonitas né então a gente não fica na mão nessas rodovias não olha gente vocês vão ver aqui muitas é do lado direito lado esquerdo muitas empresas praticamente você viaja assim vendo é estado de São Paulo aqui é muito forte né então as rodovias são muito bem feitas e a gente vocês podem ver dos dois lados como que flui vocês vão aqui como que flui o fluxo como que é uma beleza tá bom então vou deixar vocês agora dar uma olhadinha um pouquinho comigo vendo essa delícia essa delícia de viagem gostosa com Leandro Vieira indo para Ribeirão Preto ó gente vai ter um posto aqui agora é eu não sei se esse é o Serra Azul eu gosto de parar no posto Serra Azul né que é uma parada legal de fazer com os cachorrinhos eu não gosto de parar nesses postos de que é só posto mesmo não tá então esse posto por exemplo esse eu não vou parar não tá vendo ali ó esse é um é uma parada de posto lógico que a gente vai precisando de abastecer manda bala não é o meu caso então aqui ó é um posto né você vai ver que tem muita parada aqui em São Paulo é tem muitos postos de parada né os da rede Grau é os mais fortes né tem aí o frango assado é tem ali também dependendo da região que você está é você vai ver ali vários outros nomes de postos famosos né mas eu as minhas paradas sempre é no no na na rede Grau é na Marte é marketing na verdade marketing que é uma é uma coisa um mercado mesmo legal e gosto de parar na rede Grau então os meus postos para prediletra é de Grau é marketing também quando eu faço né e você vai ver o madeiro e outros mais aí tá bom então logo ali na frente nós teremos o Serra Azul tá e nós vamos parar ali no Serra Azul o Lipim Joaquim poder fazer o que suas necessidades naturais né necessidades bonitinho fofinho toque 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 tá bom então só para vocês saberem aí como que funciona aqui uma outra 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 parada ó tá vendo aí ó o Serra Azul gente aqui é o Etwild ó é um parque aquático pessoal vem muito para cá tem parque de diversão também open rally né então o pessoal adora e quando eu vou para Ribeirão Preto eu passo por ele também tá ó ó pra vocês verem isso é um parque ó é um parque aquático bom então você vê muita coisa legal aí nessa rodovia aqui a gente vai vendo só coisa da hora né muito bonito por si não, ó que legal, ó gente, só pra vocês verem, eu vou passar pelo primeiro pedágio, né, ou o segundo, eu acho que é o segundo, é o segundo, que eu tive um desvio ali e eu não esperava aquele primeiro pedágio, então, só pra vocês poderem ver comigo, primeiro, vocês estão vendo o tanto de carro que tem aí, né, segundo, que eu vou passar agora, ó, ele tá mostrando que eu posso usar a cobrança automática aqui do lado esquerdo e do lado direito, então, dos dois lados tem a cobrança automática do hospedagem, vocês observam o quanto de espaço que tem pra carros, né, e são três automáticos, então, três passagens automáticas, é, com as, é, sem parar, é, o Conecticar, eu uso Conecticar, tá, o meu é o Conecticar da Porto Seguro, e vocês observam que eu passo direto, ó, eu não preciso parar o carro, né, então, isso é muito, e facilita muito, ainda mais hoje, que é uma véspera do Dia dos Pais, que tá todo mundo viajando, você imagina a fila que eu vou encontrar em alguns pedágios, o pessoal não tem, não é todos que tem, então, uma grande parte, maioria não sei te falar, mas uma grande parte usa o pagamento em dinheiro, então, vocês imaginam essa fila que eu tô vendo aqui na frente, de carros, é, parando pra poder, é, passar na cancela, é muita gente, né, então, a gente facilita essa, essa viagem, é, com o Conecticar, isso facilita muito você não precisar de parar no carro, precisar, precisar de parar o carro pra poder, é, passar pela cancela, né, então, quem não tem, é, nós temos hoje, o Itaú, é, Conecticar de graça, não paga nada, nós temos a Porto Seguro de graça, não tem anuidade, levita do cartão de crédito, você ganha milhas ainda, temos, é, o C6 Bank no Black, com quatro acessos, que é de graça também, tem o outras que podem cobrar, como, é, Cicobi, Cicred, Caixa Econômica, Banco Brasil, né, e o Unicred, também tem a TAG e não cobra, tá, então, a Unicred também tem a TAG e não cobra nada por isso, tá bom, só pra deixar claro pra vocês, referente a isso, então, assim, é, desculpa te falar que, ah, não, eu não gosto de pagar mensalidade, você não vai pagar mensalidade desses bancos que eu acabei de falar pra você, Santander, Itaú, Porto Seguro, Unicred, é totalmente gratuito a TAG, tá bom, show, maravilha, vamos seguir, então, já passamos pelo pedágio e vamos seguir agora, é, pro próximo posto, para que o Joaquim Lipinho, é, desça e também descanse e eu também tomo um cafezinho pra poder seguir a nossa viagem, pra Ribeirão Preto, tá bom, espero que vocês estejam gostando aqui de estar comigo nessa viagem maravilhosa, na véspera aqui do Dia dos Pais, Leandro Vieira nas ruas, canal Cartões de Crédito, Alta Renda e outra coisa, hein, se você não é inscrito no canal, é a primeira vez sua, eu peço o seu, a sua gentileza de você poder se inscrever com a gente aqui no canal, há sete anos com vocês aqui, no nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda, nós temos aqui mais de cinco mil vídeos gratuitos, ensinando tudo pra você, sobre educação financeira, vida financeira, sobre bancos, cartões, score, limites e tudo mais, junto ao nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda e a nossa companhia, altarrendablog.com.br, o nosso Instagram, Cartões de Crédito, Alta Renda, o nosso canal do YouTube 1 e 2, Cartões de Crédito, Alta Renda e Alta Renda Retro, além do nosso TikTok, Alta Renda e Cartões. Essas são as nossas redes sociais, caso você não seja inscrito em nenhuma delas, se inscreva em todas, que assim você vai nos ajudar a continuar produzindo vídeos e fazendo o que é de melhor pra vocês aí, tá bom? Bora? Próxima parada, vamos para o próximo posto aí de Grau. Ó pessoal, agora eu vou entrar aqui na saída 95, né? Então aqui já é sentido Ribeirão Preto direto, tá? Então agora eu tenho uma parada, acho que em dois ou três postos que vão passar por mim, da Rede Grau, um deles eu vou parar e eu vou mostrar pra vocês essa parada na Rede Grau, tá? Então ó, Limeira, Americana, eu posso passar por elas, né? E se eu quisesse entrar na cidade eu poderia entrar. Mas vocês já vieram comigo pra Ribeirão Preto, vocês já conhecem esse caminho aqui, já fiz umas duas ou três vezes com vocês. O gostoso dessa estrada, pessoal, sabe o que é? Que ela não fica trepidando, sabe? Vocês podem ver, ó, que asfalto maravilhoso, né? E muito seguro, né? Então você observa que a gente não fica trepidando com buracos, né? Você vê que tem alguns estados aí horrorosos, né? Você vai, não consegue nem andar com o carro fura pneu, né? Um horror. Eu tô aqui na rodovia Panzan, Adalberto Panzan, e vocês observam aí, ó, dos dois lados, né? Tanto o pessoal que tá aí no sentido capital e interior, que rodovia maravilhosa, né? Então assim, é muito bem cuidado, lógico, que nós gostaríamos que fosse de graça, que não tivesse que pagar nada, e eu também queria. De tanto imposto que pagamos, nós merecíamos, né? Mas, infelizmente, não é assim que funciona, não é verdade? Dá pra vocês verem aí do lado, as casas do outro lado, tá vendo? O pessoal que mora pro próximo da rodovia, a gente passa muito por isso aqui, né? Olha que legal. Tá vendo? Olha lá. Nossa, é uma parecida, tecnológico. Várias cidades, né? A gente passa, eu nem sei onde que é essa cidade, só pra vocês terem ideia. Porque é tanta cidade que nós temos aqui, que é surreal de tanta cidade que existe, né? Olha lá, Americana, Limeira, essas eu já conheço. Americana eu já entrei, Limeira eu já entrei, trabalhei também, e Verão Preto. Três barias, né? Três barias, acho que é, não deu pra ele ver direito. Aqui a velocidade é 100 km por hora, pessoal. Então eu não posso correr, não. Eu tô a 93, ó. 92. Então eu obedeço, literalmente, as regras aí de trânsito, né? Pra não tomar multa e coisa parecida. Então, não adianta querer correr demais, pra querer chegar mais rápido no lugar, no destino, né? Que não vai te dar muita coisa, a não ser multas e mais multas. Aqui em estado de São Paulo, é muito radar, então a gente não tem como correr, como acontece em outros estados que não tem, né? E aqui, devido a quantidade de carros, né? Então, eles usam essa técnica de multa pra tentar evitar. Mas vocês observam o tanto de carro que tem. Tá vendo, gente? Mochimirim, Jacareí, Matão, Limeira, Ribeirão Preto. Pra lá, ó, B3 Marias, ó. O pessoal tá indo pra lá também. E eu sigo reto. E vamos que vamos, né, gente? Do outro lado ali, ó, uma igreja, lá. Do lado de cá, várias lojas, comércio. Tá vendo? Então, assim, dos dois lados, sempre você vai passar por cidades, mercados, redes, tudo. Também tem muito galpões. A gente vai ver galpões aqui, né? E aí, vambora. Tá certo? Pra cima. Ó, gente. Vou passar por mais um pedágio. E mais, talvez, 17 minutos, eu chego no Red Grau Castelo. Eu gosto muito desse Red Grau também. Então, vocês vão conhecer comigo. Quem não conheceu ainda, o Red Grau Castelo. Tá? Então, o pedágio, ó, mais um. Então, é o terceiro que eu passo pra ir pra Ribeirão Preto. Tá bom? É, o terceiro que eu vi aqui na Porto, ela vai avisando que eu passei na cancela tal e tal de pedágio. Então, esse é o terceiro pedágio. Tá bom? Só pra gente poder registrar aí. Agora é uma hora da tarde, tá? Eu saí por volta de umas 11 e pouquinho. Então, faz uma hora e pouquinho, né? 11 e meia, vamos falar? Meio de meia, uma hora. Então, eu tô uma hora e meia no trânsito. E também esse pedágio, vocês observam, que ele tem, dos dois lados, a cancela sem parar. Então, eu vou também passar aqui, ó. São três espaços. Eu achava que deveria ser mais. Porque é muita gente sem parar também. E outra coisa, gente, que tá acontecendo, é... Aí, ó, tá vendo? Abre normal. E eu não tô vendo... É, realmente, agora, pra esse pedaço, eu não tô vendo carros fazendo fila, né? Então, vocês... Dá pra entender que o pessoal tá usando muito o Connect Car, o Sem Parar, a Veloz, né? Aquela outra... Tem várias outras empresas, mas... A Tag, né? Então, o pessoal tá usando mesmo, né? Porque, geralmente, pelo tanto de carro que eu vi, eu achava que eu ia encontrar muita fila do pessoal passando ali. E não. Não tá acontecendo isso. Muito bom, né? Muito bom. Então, ó, eu volto com vocês aqui alguns minutinhos. Pra gente entrar junto no castelo da Rede Brown, tá bom? Bora. Dá uma olhadinha nas cidades bonitas que nós estamos passando. E também, ao entorno aqui, como que é o interior de São Paulo. Tá bom? Show de bola. Maravilha. Toque, toque, toque. Mais uma vez, pedindo pra vocês aí nos ajudarem com as indicações. Ao nosso canal. Se você puder se inscrever. Se você puder virar membro do nosso canal. Vai nos ajudar bastante aí a continuar produzindo vídeos. Fazendo nossos vídeos diários. Lives diárias pro nosso canal. Basta você clicar no botãozinho vermelho. Se inscreva no canal. E no botãozinho azul, você virar membro do nosso canal. E também no QR Code que o Danilo tá deixando aqui no vídeo pra vocês. O tempo todo, tem esse QR Code aí pra vocês. É virarem membro do nosso canal. E também se inscrever em nosso canal. Cartões de crédito, alta renda. Ó, gente. Chegamos aqui na Rede Grau. Castelo. Olha lá. Tá vendo? Já estamos entrando aqui na parte do castelo. Logo ali do lado, do outro lado, tem a loja da van. Eu passei por ela. Não consegui filmar pra vocês. Mas aqui, ó. Aqui estamos chegando já no castelo. Aqui, ó. Grau castelo. E aí eu vou descer com o Joaquim Lipinho. Pra eles fazerem as suas necessidades, ó. Bonitinho. Toque, 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 toque. Olha lá. Pra alimentação. Show de bola. Vou dar uma paradinha aqui. Com o carro. Ver se eu acho uma sombra. Ver se tem alguém saindo. Eu acho que não tem, não. Vou ter que parar no meio aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. É, não tem não, gente. Vou ter que parar aqui, ó. Eu queria parar lá debaixo da sombra, mas não tem. Vamos aqui mesmo, ó. Tá vendo? Aí, ó. Parar aqui, ó. Aí, parei. Tem um cachorrinho ali também, ó. Show. E eles já vieram pra cá. Olha o Joaquim, onde ele já tá ali, ó. Ali, ó. Já pulou para cá. Já tá aqui do meu lado. Olha aí, ó. Aí. Ó, gente. Chegamos aqui na Rede Graal. Eu vou mostrar pra eles um pouquinho, ó. Parte de... Os cachorrinhos podem ir. Vamos lá. Vamos lá. Vamos? Vamos lá os dois aqui, ó. Aí, ó. Olha os dois. Ó. Tá vendo? Já vai ver um xixizinho, ó. 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 Tá vendo? Vai ver um xixizinho e olha o outro. Olha lá. Tá vendo? Ó. 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 Ó que gostoso, pessoal. Aí, como que eu faço pra depois eles entrarem comigo? Lá dentro tem o pet friend ali. Então, eu entro com eles lá no pet friend. Vamos, Joaquinha. Vamos, Lipinho. Aí, eu entro com eles lá dentro. Pego alguma coisa pra me comer. Pego uma água pra eles. Ó lá. Tá vendo? Se encher de outros cachorros, ó. Aí. Tá vendo? Como que é? É isso aqui, gente. Agora, eu vou entrar aqui no parque. Vem cá no parquinho. Vem. Vamos lá no parquinho mostrar pro pessoal. Tem um parque aqui, ó. Ele é das oito às dezenove horas. E a gente pode entrar. Aqui, ó. Vamos entrar aqui, ó. Pra vocês poderem conhecer o parquezinho. Aqui, ó. Vem. Ó lá. Ó que belezinha, gente. Peixe. Ó um monte de peixe ali, ó. Peixe, passarinhos, ó. Eu não sou fã de ver bicho preso, não, né? Mas tem aqui, ó. Aí tem esse parquinho. O pessoal poder fazer a... Descansar um pouquinho, né? Vamos? Ali, ó. Vamos embora. Aí, ó. Fazendo mais xizinho. Vamos. Vem. Vamos dar uma voltinha. Vamos? Vamos? Vamos. Aí. Bora. Aí aqui atrás tem esse moinho. Vamos, Lipinho? O duro, assim, quando eles vêm pro lugar desse, Como tem muito cachorro que mora aqui, né? Cachorro de rua, né? Que eles não moram no posto. Então eles ficam soltos. E eles fazem muito xixi. E aí o Lipinho e Joquinha aqui ficam parando. Assim, você dá uns três passos e eles querem parar. Ó, tá vendo? Ó. Aí. E aí o que acontece? O Joquinha quer ir pra um lado. O Lipo quer ir pro outro. E eu deixo eles à vontade. Então eles me puxam pra um lado e puxam pro outro. Mas eu sei que tem que andar com a coleira firme. E não deixarem eles fazerem isso comigo, né? Ó. Aqui é o posto onde os caminhões param. Logo atrás, não sei se vocês sabem. Geralmente, atrás dos postos, Tem um restaurante só pra caminhoneiro. Então eu vou mostrar pra vocês, ó. Sobre se esse posto tem. Geralmente sim, tá? Eles fazem um restaurante exclusivo pra caminhoneiro. Então, o que acontece? Os caminhoneiros, eles já sabem onde que eles param pra comer. Né? Ali, ó. Barbearia. Tá vendo aqui, ó? Olha lá. Barbearia. E é tudo mais barato. Tá, ó. Olha lá, ó. Barbearia é mais barato pra caminhoneiro. Tá, gente? Então, assim. Me falar... Eu nunca fiz isso. Me falaram que o restaurante dos caminhoneiros é mais barato. E você pode entrar. Mas eu nunca fiz isso. Tá? Eu não sei se é verdade. O pessoal comenta muito. O pessoal fala demais, né? Mas eu mesmo nunca fiz, ó. Aí, ó. Olha. Esponinha. Ó. A sujeira. Ó, ó, ó. Ó, ó. A sujeira. Ó. Ó. Vai ser um pitbull, né? Ó lá. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. 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 E aparece que é tudo isso, né? Que eu paro em vários postos, pessoal. E eu acabo vendo muita coisa, né? Então, aqui nesse eu não achei ainda não. O restaurante. Só se ele estiver ali pra trás, ó. Eu já não vou lá, não. Ou aqui, ó. Nesse outro lado aqui, ó. Eu acho que tá aqui, ó. Eu acho que tá desse lado aqui, ó. Ali, ó. É quase que certeza que tá desse lado aqui, ó. Ó lá. Aí, eu vou passar pra vocês verem ali. Tá comigo, tá? Mas eu não vou entrar, não, tá, gente? Deus me livre. Ó. Eu tô atrás do posto. Ó. Tá vendo aqui, ó? Ó lá. Parada. E ali é entrada do caminhão. Ó lá. Caminhoneiro. Ó lá. Tá vendo? Ali, ó. Vou mostrar pra vocês verem. Aí o restaurante aqui é mais barato, ó. Ó lá. Recanto, caminhoneiro. Então, pessoal. É verdade, tá? Pessoal, como eles comem aqui, que é mais barato, ó. Tá vendo? Ó. Eles faltam uma banha aqui, ó. O chuveiro. Ó lá. Porta automática. Aí, ó. Ó lá. Tá vendo? Ó o caçinho. 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 Aí aqui é pros caminhoneiros, ó. Tá vendo? Vamos, vamos. Não vai entrar aí não. Vamos. Então, o que acontece? Eles entram aí. E olha o tanto de caminhoneiro. Eles comem mais barato. Né? Deixa eu dar uma olhadinha espiadinha aqui com vocês. É, ó. Eles estão lá, ó. Tá vendo? Ó lá. Tá vendo? Ó lá. Todos os caminhoneiros comendo. Churrasco. Bifê, ó. Tá vendo? Então, é verdade mesmo, viu? Pra eles estarem comendo aí, com certeza é mais barato mesmo. Né? Não sei se vocês sabiam disso. Mas, ó. Mais uma pra vocês aprenderem comigo aqui, ó. É, meus amigos. Caminhoneiro tem parada baratíssima, né? Restaurante baratinho. Esse aí, né? Esses guerreiros da rodovia merecem. Você viu lá o chuveirinho pra eles. Tomar um banhinho. Ó o cachorrinho ali, ó. Ali, ó. Um cachorrinho ali, ó. Ali, ó. Debaixo do caminhão. Ó. Tá vendo? Na sombrinha. Ui. Não. Ixi, tem mais um aqui, ó. Olha ali. Mais um ali, ó. Olha lá. Ixi. Olha lá. Mais um ali, ó. Tadinhos, né? Gosto, tá? É isso que eu não gosto. De ver esses cachorrinhos assim, desse jeito. Apesar que eu acho que eles dão comida pra eles, né? Mas eu tenho dó, porque eles não têm uma pessoa pra cuidar deles. É sempre todo mundo, se der, der. Se não der, não der. Né? Eu não gosto disso, não. Mas, fazer o quê? Eu, a gente não consegue ajudar todo mundo, né? Olha lá, ele lá. Ele levantou, ó. Olha lá. Tá vendo? Ele levantou. Saiu lá do caminhão. Tava preocupado com ele. De ele ficar debaixo da roda do caminhão. Mas ele saiu. Agora, pessoal, onde que eu tô aqui? Eu nem sei. Onde que eu estou aqui que eu nem sei? Deixa eu ver. Ah. Vou sair aqui na frente agora. Eu dei a volta. E agora, ó. Onde que eu tô aqui, ó. Eu tenho que correr. O caminhão tá lindo. Socorro. Vamos. O caminhão tá vindo, ó. Ele tá vindo pra cá, ó. Então, é a saída, né? Então, eu tenho que correr pra Pinho Joquinha, pro posto agora. Agora, eu já dei um botinho pra Pinho Joquinha. Ele serve o sissi. Agora, eu vou entrar no posto. Tomar um cafezinho. Ir no banheiro. E seguir a estrada novamente. Olha lá. Voltamos, tá? Então, é isso. Só pra vocês saberem. Quando vocês vierem pra cá, Caminhoneiros, Tem um restaurante só pra vocês. Tá bom? Geralmente, todos os postos da Rede Grau tem, tá, gente? Geralmente todos. Olha os ônibus. Tá? E vamos que vamos. Aí, ó. Beleza? Aí, pessoal. Aqui tem o Pet Friendly. Então, aqui, ó. Eles têm esse espaço. Os cachorrinhos, ó. Onde você pode entrar aqui com eles, ó. Você vai entrar por essa porta. Pegar aqui a sua comanda. Ou ali tem o banheiro. Você pode dar a volta por trás também. E aqui os cachorrinhos ficam aqui, ó. Tá vendo, ó? Todo decorado pra eles, ó. Tá vendo, ó? Ó. E aí, você pode ver o quê? Eles têm funcionários. Eles ficam aqui cuidando pra você. Enquanto você vai lá e pega a comida. Então, eu fui lá. Eu vou mostrar pra vocês depois. Eu entro lá. Pego a comida, ó. Pega a comidinha. E vem aqui. E eles ficam aqui esperando você, ó. Prático. Tô tranquilo. Deixar com eles, ó. Então, a gente viaja junto. Nós três, ó. Parceiros. E os amiguinhos deles. Show? Maravilha, ó. Ó. Ó, pessoal. Saímos do posto agora. Sentido Ribeirão Preto. Mais um pedágio. Se eu não me engano, já é o quarto. E também, passagem automática. Todos, na verdade, Ribeirão Preto. É assim. Tá, ó. Olha o espação que tem. E tô realmente surpreso. Porque eu não tô encontrando filas, né? Apesar de ter carros ali parados, colocando, ó. Eu não... Ó. Tô a 32. A castela abriu. A cancela abriu. E eu não tô vendo, realmente, fila de carro interior pra sentido Ribeirão Preto, não. Que bom, né? Pelo menos eu consigo dirigir mais tranquilo, né? Tem menos carro na rodovia. E assim a gente pode ir tranquilo. Ah lá. Araras, Pirassununga, Ribeirão Preto. Pirassununga é o próximo posto que eu vou passar também, tá? Mas eu não vou parar, não. Agora eu vou direto. Porque Olímpio e Joca toda hora querem fazer xixi. Toda hora. Aí eu não consigo andar de tanto que eles querem fazer xixi. Então, assim, se ficar com eles o dia inteiro na rua, é o dia inteiro fazendo xixi. Então tem que ter um limite também, né? Eu já fiz sair de manhã. Agora já é o segundo passeio deles de rua. Tem mais um à tarde. São três passeios de rua. E fora é quando eu vou pra algum lugar que ele vai também junto. E aí passa de três, quatro, cinco passeios de rua. Então, agora chegar em casa. Eles comeram uma carninha comigo lá. Mas tem que almoçar pra chegar em casa. Então eles vão chegar, eu vou dar o almoço. Eu não dei ali porque eles podem vomitar, né? Eles podem sentir mal no carro. Então eu prefiro dar pra continuar em casa. Tá bom? Aí, ó. Show? Vambora. Ó, pessoal. Nem sete minutos eu andei. E já tem mais um grau aqui, que é o grau turmalina. Esse grau também é muito legal, tá? Eu poderia ter parado aqui também, que eu estaria muito bem servido com eles também, ó. Tá vendo? Muito legal, bonitinho. Ó. É um grau bonito, ó. Tá vendo? Eu sempre venho nele também. Mas hoje eu prefiro parar naquele cráspio no castelo, que fazia tempo que eu não parava lá. E bora, bora. Que nós temos chão pela frente, pra chegar em verão preto ainda. Ó, pessoal. Mais um pedágio. Agora, esse daqui não tem a direita. A esquerda, perdão. Só a direita. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que ir pra cá, ó. Vou ter que ir pra direita pra poder passar, tá vendo? Então, a gente vai passar aqui agora, ó. Na direita. Porque a esquerda não tinha. Vocês viram? E agora a gente vai seguir, então, toda a via pra... Ribeirão Preto sentido, tá? Então, a gente tá indo mais uma vez, ó. Pegamos a estrada. E agora, Ribeirão Preto. Vamos que vamos. Estamos agora na rodovia, tá vendo? Só pra vocês poderem ver o quanto nós estamos chegando de pedágio, né? Muito pedágio. Pedágio que não para mais, né? Bora. Vamos continuar, então. Show. Ó, gente. Mais um pedágio. E caro esse pedágio. Olha lá. Do lado direito também, né? Então, mais um pedágio. Ó, o último agora, se eu não me engano. Porque agora falta meia hora pra chegar em Ribeirão Preto, se eu não me engano. Então, gente, ó. Vou passar pelo pedágio aqui. Tem três. Só que um tá quebrado. Fechado, na verdade. E dois funcionando. Estou em 35 quilômetros. Então, tranquilo. Abre, cancela. Cancela, abriu. Ah, é muito bom ter esse sistema que você não tem que parar, né, gente? Ó, que maravilha. Né? Ó, que bonito. Agora eu tô mais próximo. Ribeirão Preto. Vai ter um posto virar sulunga. E eu acho que eu vou parar. Porque ainda é cedo, né? Chegando até umas quatro em Ribeirão, tá bom. A live de membros, às 19h30. Super tranquilo, né? Olha que bonito, gente. Aquela... Essa plantação, né? Essas árvores. Eu acho lindo isso. Do lado de cá, ó. Cana de açúcar. Aí, ó. Que coisa linda, né? Ó. Coisa maravilhosa. Tá bom. Olha que visão, pessoal. Que coisa linda. Olha o tanto de plantação que tem. O tanto de terra que existe, né? A gente mora lá em São Paulo. A gente não vê terra. Só vê prédio, 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 né? E aí você vê o interior. Você vê isso aqui assim. É coisa assim. De Deus mesmo, né? É lindo demais da conta. É muito bonito, né, gente? Olha isso. Ó, pessoal. Mais uma hora eu chego em Ribeirão Preto. Então, da hora que eu comecei a falar com vocês pra cá, vou gastar mais ou menos umas três horas e meia pra Ribeirão Preto, tá? Então, é o tempo que eu tô gastando aqui pra chegar em Ribeirão Preto de São Paulo. Dá uma olhadinha como tá o tempo, né? O sol está escagradante. A velocidade máxima pra veículos leves é de 110 km por hora e pesados 90 km por hora, tá? Então, o dia tá bonito. Tá muito gostoso viajar aqui pela rodovia. Nós estamos literalmente aqui na Ianguera, né? E tá realmente top demais. O próximo posto de gasolina seria em Piracilunga, tá? Então, Piracilunga seria o próximo posto da Rede Grau. Eu não sei se eu vou parar. O duro é parar com o Olímpico Joca, né? Eu tenho que descer com eles e dar mais uma voltinha. Eu vou atrasar mais ainda e chegar em Ribeirão Preto. Mas eu queria comprar um pão, aqueles pão semolina, pra levar pra minha mãe, que ela gosta, né? Então, eu acho que eu vou parar só pra comprar o pão semolina, dar mais uma voltinha com eles, porque são meus companheirinhos, né? Então, eles ficam esperando pra esse momento. Ai, gente, não é fácil. O cachorro, gente, vocês não tem noção. O Joquinha tem que ser estudado. Eu acho que ele era um ser humano encarnado em um cachorro. O Joquinha é muito inteligente, sabe tudo. Tudo que você fala, ele sabe. Ele sabe, ele interpreta. É inteligentíssimo, né? E o Leap, gente, é outro livro de cachorro, né? O Joquinha é muito inteligente, o Leap não é tanto, não. O Joquinha sabe tudo, gente. Ele sabe a hora que vai viajar, se vai, se não vai. Ele vira a cara pro lado. Se você não levar ele pra viajar, ele não fala com você. Quando você vai no mercado, ele não pode, aqui no Brasil, não pode, né? No supermercado, o pet não pode entrar. Nos Estados Unidos pode restaurante, pode supermercado, pode farmácia, pode tudo. Aqui já não pode. Então, acontece. No supermercado, você não pode levar eles. Aí eu falo, papai, já volta. Ele faz assim, ó. E vira pro lado. Pra não falar comigo, gente. Ele é terrível. Já o Lipe nem liga, nem liga. O Lipe é mais encanado. Mas o Joquinha é muito encanado. Mas quando eu faço viagens assim, que eu fico mais que cinco dias, eu fico preocupado. Porque o Lipe e o Joca, eles dependem muito de mim, né? E o Joquinha, ele é muito apaixonado por mim. Então, eu fico assim, com muita saudade dele, do Lipe, né? Então, que nem eu vou pra Portugal, eu vou ficar nove dias, já é um treco pra mim. Cinco dias, eu já fico tortura. Nove dias, então. Então, vocês nem tem noção o quanto que é. Quando tem um cachorro que eu amo, igual eles, a vontade de voltar pra casa é muito grande. Eu quero ir, mas a vontade de voltar pra ver eles também é muito grande, né? Então, fica aí pra vocês saberem quem tem pet, como que é. E vamos seguir. Vamos continuar essa estrada, essa viagem maravilhosa, bonita, gostosa. Peço mais uma vez, encarecidamente pra vocês que estão me assistindo aqui no Alta Renda, nas ruas, indo pra Ribeirão Preto. Se você puder se inscrever no canal, botãozinho vermelho, você se inscreve no canal, botãozinho azul, você virá membro do canal. Nesse QR Code, que o Danilo tá expondo aí pra vocês, vocês também podem virar membro com a câmera de celular, aponte para o QR Code, e você terá aí acesso ao Seja Membro. Iniciante Pleno, ama o Alta Renda, tem vídeos exclusivos, lives exclusivas uma vez por mês, e ainda por cima, vídeos quase que diários exclusivos, e ainda também, você pode falar comigo por e-mail exclusivo pra membros. O nível Black Card Luxo tem tudo isso, e também pode falar comigo diretamente pelo WhatsApp, além das nossas lives interativas, que você pode mandar gifs pra mim diretamente nas lives, tá bom? Então, eu espero que vocês estejam gostando dessa viagem comigo, aqui pra Ribeirão Preto, na rodovia Ayanguera. Pessoal, eu nem sei mais quantos pedágios já foi, tô indo de mais um pedágio agora pra Ribeirão Preto, de novo pro lado direito é a passagem automática, e a esquerda não tem pra gente, então, tá tranquilo também, tem uma filinha de carro ali, um, dois, três, quatro, cinco carros na filinha, dá pra vocês verem? e eu vou bonitão passar aqui na fila, eu vou passar direto aqui, tá vendo? Aí ó, maravilha, abre a porta, abre por favor. Uma vez, pessoal, a cancela abriu e baixou em cima do carro, você acredita nisso? A sorte que não danificou o carro, não fez nada, mas eu chamei a concessionária pra ver, mas ela baixou em cima de mim, entendeu? Acontece, né? Eu já, gente, eu acho que eu já vi de tudo nessa vida, tá? Eu já falei pra vocês, se vocês estão comigo, vocês vão descobrir cada coisa, eu tava falando com uma colega minha, ela me perguntou, Leandro, me conta um pouco da sua viagem, que você fazia pela Pernambucana, eu falei, vou te contar, aí eu contei pra ela, começou a chorar de ir, mas eu não posso contar que não tem besteira, né? Mas vamos que vamos, olha que viagem gostosa, né? Eu e vocês, olha que delícia, vocês estão gostando? Conta pra mim, dá um joinha aí, comenta aqui embaixo do vídeo, se vocês estão gostando de viajar comigo aqui nessa viagem, conta pra mim. E gente, três e meia, tô chegando em Ribeirão Preto agora, falta cinco minutos, então vou finalizar com vocês aqui agora, tá? Espero que vocês tenham gostado de viajar comigo aqui, de São Paulo pra Ribeirão Preto, nesse sábado bonito, véspera Dia dos Pais, espero que vocês tenham gostado, curtido aí, desejo a todos os pais do Brasil, do mundo que assiste o nosso canal, um feliz Dia dos Pais, mesmo que atrasado, que eu sei que o vídeo vai subir depois do Dia dos Pais, então, sinta-se todos abraçados, carinhosamente aí, pelo amigo de vocês, Leandro Vieira, canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Pessoal, até o próximo vídeo, Leandro Vieira nas Ruas, Cartões de Crédito, Alta Renda, com vocês. Valeu, obrigado, fui! Tchau, Legenda Adriana Zanotto